O rapper americano que poderá pegar prisão perpétua. Apesar de um lugar que os artistas sabiam das crueldades praticadas por Didi e de seus crimes? Já vai deixando seu like e conheça agora a história e teorias que cercam o dos mais influentes rappers americanos do mundo. O Didi O rapper americano foi preso em Nova York após meses de investigações. Os processos envolvem suspeitas de tráfico sexual. Didi começou sua carreira como um promissor executivo musical. Um ícone lançando artistas como Nocturial Big. Sua habilidade em moldar o cenário do hip hop o elevou a um estátua de magnata. À medida que seu poder crescia, também cresciam a sombra de suas ações obscuras e de suas manipulações. Conhecido por promover artistas no showbiz, gente é sério, os artistas brigavam para ir nas festas promovidas por ele. Hoje em dia o cenário mudou. Beyoncé, Jay-Z e Will Smith não saíam de suas festas. De acordo com as acusações, os crimes aconteciam durante os freak-offs. Nome dado por ele mesmo para as ações que contavam com performance. Ele era acusado de drogar e coagia suas vítimas para realizar atos sexuais. Prolongados como profissionais do sexo. Começando com essa prática por volta de 2009. Alguns fãs de Justin Bieber especulam que Justin Bieber teria sofrido uma suposta, um suposto abuso e teria feito aquela música Yumi. A teoria tem como base um vídeo de Justin Bieber aos 15 anos. Onde ele afirma ter participado de uma de suas festas por 48 horas. O rapper passou a ser investigado justamente por supostos crimes que aconteciam durante suas festas. E ele está preso. Mas como esse não é um tema muito abordado por aqui. Vou deixar vocês dizerem se querem mais sobre esse conteúdo. Não esquece de deixar o like e ativar as notificações. Deixe aqui nos comentários se vocês querem a segunda parte do vídeo. Valeu!